E aí gente, aqui é a Julia E aqui é o Daniel, e seja muito bem-vindo A nossa série Biblioteca completa do Super Nintendo E o jogo de hoje é Daisenri Waku Expert WW2 War in Europe Olha aí, lançado exclusivamente No Japão em 1996 Ele é da mesma série do jogo Anterior, que a gente não gostou Muito né, de tanque de guerra ali e tal Foi lançado 4 anos depois Desenvolvido pela Systemsoft E publicado pela ASCII É a guerra na Europa É a guerra na Alemanha World War II Guerra Mundial II O Japão não tinha problema em pôr essas paradas A Segunda Guerra Mundial Guerra Mundial II É que nem quando eu falava de margem A pessoa falava, não, põe na primeira Coloca na 1, na 2 Eita, eita No Japão, a Nintendo japonesa Não tinha problema em mostrar Esses tipos de imagem Tá ligado? Era Nintendo Era Nintendo Na América que não mostrava nada de religião Nada de nazismo Nada dessas paradas Tá ligado? Espero que esse vídeo não seja desmonetizado Que fique muito claro que nós não somos nazistas Nós não somos preconceituosos Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus A gente só tá querendo mostrar o joguinho da Segunda Guerra Mundial Isso Aê, conseguimos Tão bonito quanto É, exatamente como nós imaginamos Era o mesmo jogo Dava pra ter colocado num vídeo Até os bonecos São os memos, Júlia Nossa, tão ruim quanto A gente podia ter feito um vídeo só E se eu lançar esses dois no mesmo dia? Será que é bom? Ai, pessoal Então é isso aí, ó Se você viu o vídeo anterior Você tá tendo uma noção Você sabe bem Como que é esse aqui O cinza é o que você já mexeu Você pode mexer os azuis A primeira opção é se movimentar Ó, parece que tem uma base ali Você chegou perto Aí, isso aí A do meio faz você voltar pra onde você tava A de baixo são os seus status E a de cima é alguma coisa que nós não sabemos o que é Dá pra você atacar? Clica em cima desse Não dá pra fazer porra nenhuma, né? Não sei Cara, é exatamente o mesmo Rui igual Cara, é exatamente o mesmo game Só muda que esse é da Segunda Guerra Mundial Foi lançado quatro anos depois E o gráfico é o mesmo A única coisa que eles mudaram Foi que eles colocaram as bandeiras E uns caras da história no começo Tá ligado? Pra parecer que tá melhor Por que que nós não fizemos um vídeo só? Ai pessoal Bom, é isso É É isso aí, molecada Eu gostaria de saber de vocês aí Então, ó Deixaram o like No vídeo anterior? Acharam que o vídeo não merecia? Mas gente A gente pede pra você deixar o like no canal Não é nem pelo jogo Não é nem pelo jogo Não é nem pelo tudo Mas é pela experiência que a gente tá trazendo aqui Nós estamos tentando falar de todos os jogos de Super Nintendo Isso inclui as bombas também, né? Falar de todos Não é só falar de Chrono Trigger e Zelda, meu irmão Tem que mostrar as coisas ruins também, tá ligado? Então Deixa o joinha pra apoiar o canal, pessoal A gente agradece demais E se você é novo aqui Se inscreva Esse já é, sei lá O duzentos e sessentésimo jogo já Tem jogo pra caramba na playlist Mas eu quero saber de você, Júlia O primeiro você não quis Esse foi feito quatro anos depois Tá melhor Esse você teria na sua coleção ou não? O que que tá melhor? Eu não entendi Isso era uma piada? Eu não entendi Eu não achei Não entendi Ah, mas Hoje é não Não, né, pô? Não, de jeito nenhum Nem esse Nem o anterior Nem o primeiro Teve um há algum tempo atrás Que era idêntico a essas porra também Também não quero Vou no cis Homem cis Né? Gente do céu Eu não tenho ideia do que tá acontecendo Não sei como ataca Não sei como joga Se você já jogou Conhece Deixa aí nos comentários A gente quer saber também A sua opinião Se você teria esse jogo Ou não Pra jogar Se te chamou atenção De alguma maneira e tal Eu sempre dou like Nos comentários de todo mundo Respondo a todos E a gente fica no aguardo então Assista o vídeo pela playlist De falar dos postos anteriores Dos prós De uma maneira muito legal e bonita E é isso aí galera Muito obrigada Um grande abraço Beijo Tchau 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 Tchau